Estamos participando aqui do painel da GD para fazer uma comparação da geração distribuída com o mercado livre, pela Ribeiro Solar, onde o objetivo foi exatamente tentar entender quais são as vantagens e desvantagens da geração distribuída em relação ao mercado livre. E foi um debate muito interessante, foram apresentações muito interessantes, porque conversou-se sobre os vários tópicos que envolvem essa questão, esse tema. E a mensagem final que nós chegamos à conclusão entre os debatedores é que os integradores vão precisar navegar nos dois mercados, porque vai ter uma segmentação de mercado, vai ter um patamar, uma característica de mercado dos consumidores muito pequenos, em que terão muita dificuldade até mesmo de procedimentos para migrar para o mercado livre, questão de entendimento para migrar para o mercado livre, a maturidade, um consumidor menos maduro para entender como é que funciona a regra do jogo da energia elétrica, vai ter uma faixa intermediária, que é o consumidor que ele até entende, ou tem uma assessoria de uma empresa de gestão de serviços, e que pode decidir migrar ou não decidir migrar, e vai ter uma faixa em que o consumidor é mais maduro, e que esse sim, ele vai ter uma decisão, vai conseguir saber o que é melhor para ele, podendo permanecer na GD ou podendo ir para o mercado livre. Então, a mensagem final do debate foi essa. A mensagem final do debate é que vai ter mercado para todo mundo, vai ter mercado livre, vai ter geração distribuída, e o que vai precisar acontecer do lado dos integradores é que, de fato, eles consigam entender esses mecanismos e navegar entre os dois mercados.